moda depois dos 30 não é porque você fez 30 anos de idade que você precisa trocar o seu armário inteiro mais do que uma idade ou uma data essa mudança de estilo representa um amadurecimento para algumas mulheres vem antes dos 20 para outras vem depois dos 30 e tá tudo bem então eu não vou falar sobre idade exatamente o que vestir com a idade XY eu vou falar sobre o que vestir nessa etapa da vida que a gente não quer mais estar daquela maneira super jovial ou talvez um pouco infantilizada que a gente costuma se vestir ele na faixa dos 20 anos e como se vestir então né como se vestir de uma forma mais madura sem parecer mais velha mantendo a jovialidade mas se vestindo de uma forma mais madura como fazer isso sem precisar trocar o armário inteiro então nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias do que você pode substituir nas combinações para tirar aquele ar infantilizado das peças que todas as mulheres ou quase todas as mulheres tem no guarda-roupas ali na faixa dos 20 e 30 anos como usar essas peças de uma outra maneira que você se viste de uma forma mais madura e também a como repensar suas escolhas na hora da compra vamos lá Olá eu sou a Julia Lourdes designer de moda e criadora do método moda sem firulas feito para mulheres reais que também precisam ser mãe e esposas cuidar da própria carreira e ainda desejam se sentir linda e se vestir com praticidade sem perder horas na frente do armário sem gastar riso de dinheiro nas lojas então se você quer saber mais sobre esse tema se inscreve agora no canal Lendona para você não perder nenhum vídeo novo porque aqui no canal tem vídeo novo toda semana com um dica especial então se inscreve agora para você ficar por dentro de tudo que tá chegando um outro ponto importante que eu vou trazer como tema para esse vídeo né além de não ser uma questão de idade e sim de maturidade de momento da vida uma outra questão muito importante de começar a ter atenção se você já não tem é sobre a questão da adequação gente adequação é super importante na moda na vida mas na moda também é muito importante porque imagina só você não vai sei lá não vai esquiar na neve usando um biquíni aliás a Anitta fez isso mas não deve ter sido lá muito confortável muito agradável não mas você também não vai por exemplo usar um chinelo Havaianas na sua entrevista de emprego né uma empresa formal um pouco formal não é entrevista de emprego você não vai usar chinelo Havaianas ponto final a não ser que você vai fazer uma entrevista de emprego para trabalhar na praia né no quiosque na praia e tudo bem mas fora isso você não vai usar chinelo Havaianas então sim adequação no chinelo Havaianas na praia estaria adequado sim estaria fora da praia não então adequação é muito importante e junto com adequação essa questão da maturidade porque sim depois dos 30 anos e não não pela idade mas pelo momento da vida muitas mudanças acontecem algumas mulheres podem ser promovidas dentro da empresa tá assumindo um novo cargo ou começando a trabalhar em uma empresa diferente ou no seu primeiro emprego talvez quem sabe algumas mulheres decidem ser mães nessa mais ou menos nessa depois dos 30 ali por volta dos 30 anos eu fui mãe com 31 por exemplo e tudo isso traz uma mudança uma necessidade de mudança nossa forma de vestir seja para estar adequada a empresa que você trabalha ao nível de formalidade ou no caso de se tornar a mãe né para você conseguir usar peças que te dêem conforto praticidade para se vestir né está bem vestida mas de forma prática confortável enfim lindona a vida muda o tempo passa o corpo muda você amadurece ainda você não precisa se vestir da mesma maneira sempre tá tudo bem você querer mudar o seu estilo ou amadurecer o seu bom gosto vamos dizer assim você não é uma pedra você não precisa ficar igual sempre né é interessante observar como as mudanças da vida e a nossa maturidade vão influenciar no nosso estilo pessoal afinal de contas né se você não fez o método moda sem firulas eu vou te explicar aqui que eu acredito que que é o estilo pessoal né ele é a união claro do seu gosto que das coisas que você gosta de usar nos elementos da roupa que você vai escolher para você eu vou fazer outro vídeo sobre isso só sobre estilo pessoal mas as roupas eu vou falar sobre isso aqui também elas passam uma mensagem elas passam uma informação quando você entende quais são essas informações que as roupas estão passando sobre você sem que você diga nenhuma só palavra né você sabe que você tá escolhendo ali de mensagem e você vai adequar isso a sua vida de hoje ao que você gosta das suas necessidades os locais que você vai no final de semana no trabalho e você vai adequar isso também ao seu estilo de corpo então você vai adequar o seu gosto pessoal a questão da adequação da onde você está indo né nos lugares que você frequenta ao seu estilo de corpo você precisa unir essas três coisas para poder formar o seu estilo pessoal né não adianta você querer muito usar o biquíni você tá indo usar o biquíni do esquiar e aí não vai dar certo né só se você tiver gravando um clipe com a Anitta fora isso não vai dar certo então também não adianta você querer muito usar uma peça que não tá adequada aquela ocasião é ou uma peça que não faz sentido para o seu estilo de corpo errado é proibido óbvio que não pelo amor de Deus né regras da moda estão fora de moda claro que não é proibido agora é a melhor escolha melhor opção né não também não é então eu mesmo assim quando eu vou testar uma peça nova vou né vou numa loja vou comprar uma roupa nova vou testar uma nova combinação no meu armário pode ser que eu coloque uma produção e eu pense né eu olho no espelho eu sinto aqui eu não tô fazendo o meu melhor né eu consigo uma combinação que eu vou ficar mais bonita vai valorizar mais a minha beleza vai me deixar mais confiante mais segura e vai passar a imagem correta para a ocasião que eu estou indo então eu sempre quero fazer uma melhor por mim afinal de contas né essa é minha vida eu quero me sentir muito bem confortável todos os dias e isso não precisa ser de uma forma complicada isso pode ser muito descomplicado tá feita a introdução vamos aos looks porque eu trouxe aqui algumas ideias de looks para você perceber a diferença entre um look que dá um ar mais infantilizado e um look com um ar de uma peça de maior maturidade então esquece esse negócio de idade vamos entender a mensagem é a diferença entre essas combinações de peças certo dica um jaqueta jeans essa é uma peça super democrática muitas mulheres têm sua jaqueta jeans normal e ela sim pode passar um ar muito infantilizada apesar de ser uma peça muito coringa que você pode usar né desde os seus 15 aos seus 80 anos se ela couber em você daí ela se ela estiver boa ainda é uma peça muito democrática mas que dependendo da combinação passa um ar infantilizada afinal de contas o combo jaqueta jeans legging e tênis é o favorito das adolescentes eu mesma usava jaqueta jeans botava um argolão uma calça legging justinha e uma calça skinny na verdade que usava na época e pronto esse era o meu combo infalível isso remete muito a uma ao ar adolescente né então como que a Júlia hoje eu hoje né com 34 anos posso me vestir de uma forma que eu uso essa mesma jaqueta jeans e esteja me sentindo mais madura né passe esteja me sentindo mais madura e combine com essa nova minha maturidade com esse meu novo momento de vida onde eu sou mãe onde eu tenho uma uma empresa eu cuido da minha profissão e eu né vou para reunião da escola eu pego a minha filha eu e eu tô aqui conversando com você então quero me vestir de uma forma que tenha que faça sentido para esse meu momento profissional e pessoal da minha vida que não é o momento que eu tinha lá com né com 20 anos com 23 anos não tem nada a ver mais já mudou né também na faculdade enfim minha vida mudou totalmente e a minha forma de usar minha jaqueta jeans também tem que mudar então como é que eu indico que você possa usar essa jaqueta e foi uma mudança que eu fiz no meu guarda-roupa por isso que eu acho que vai poder te ajudar também ao invés de usar uma legging ou até mesmo uma calça skinny muito justa com um tênis troque né a modelagem da calça as calças de tecido encorpadinha não precisa ser jeans mas um tecido mais encorpadinho tipo um tecido social é uma modelagem pantacourt por exemplo que é uma modelagem muito moderna e elegante aquelas calças soltinhas uma pantalona mais curta ficou incríveis com jeans fica mais arrumado fica mais formal se você usar um escarpão ou se você usar uma sapatilha nude vai alongar o seu pé já que a pantacourt é uma calça alongar sua perna aliás é que a pantacourt é uma calça que tende a dar uma encurtada na silhueta pelo menos eu que sou baixinha né tenho atenção a isso não colocar um sapato nude um escarpão uma sapatilha um sapato fechado para alongar a silhueta se você não estiver indo em uma ocasião totalmente informal é tudo bem você usar também com uma sandália que eu mostro o pé eu sou super fã de sandália de tirinhas finas acho elegante acho bonito mas é um pouco mais sexy então você tiver que trabalhar por exemplo um sapato dependendo da sua empresa né uma empresa mais formal é ideal que seja um sapato fechado tá a sua jaqueta jeans com vestido também vai ficar incrível fica muito mais é muito mais elegante muito mais uma forma mais madura de se vestir um vestido bonito midi ou longo e você coloca essa jaqueta e você já transforma totalmente a forma como você se vê no espelho como você se sente né e a imagem que você tá passando basta comprar comparar aqui os looks que eu trouxe para você como que numa versão fica bem teenager né bem adolescente e uma outra versão muito mais madura segunda dica short jeans esquece aquele short micro curto que deixava ali a poupinha do bumbum aparecendo e dona isso não é elegante isso não é não sei exatamente o que que é um short muito curto que deixa a poupinha do bumbum aparecendo quando as meninas né são adolescentes e está começando ali a querer explorar né sua sensualidade pensar em namoro esse momento da vida vida vem uma vontade de ser sexo e nessa nessa fase adolescência é muito confundido né o ser sexo com precisar mostrar pele precisar mostrar o corpo uma coisa não tem nada a ver com a outra né mas na adolescência a primeira coisa que as meninas fazem é usar peças muito curtas decotes muito profundos saltos super altos né tira a primeira pedra que nunca fez isso então isso é muito comum e tá tudo bem faz parte de um processo de amadurecimento do gosto pessoal também e de entender que você pode ser elegante pode ser sexy sem precisar mostrar tudo né o sexy ele o sexy que dá aquela curiosidade é muito mais interessante do que tu mostra tudo mas enfim você tem uma para outro vídeo então aquele short micro curto curto ele não não vai te ajudar em nada você não precisa desse short para chamar atenção seguindo aqui os vídeos do canal você vai chamar sempre atenção estando maravilhosa diva poderosa elegante chiquerma guardando aí mantendo resguardado a sua poupinha do bumbum combinado então como é que você pode usar esse short micro curto se você estiver indo para a praia você mora no litoral ou até dentro do litoral você está indo na praia vai ficar ali na areia da praia e se você gosta muito desse short você quiser usar ok acho que a única ocasião assim que faz sentido realmente né ah tá bom já tá ali na praia mesmo no biquíni né você não vai sair da praia para um restaurante almoçar você vai ficar só por ali tá vamos abrir uma exceção mas fora disso não tá evite ao máximo e na sua próxima compra quando você for escolher um short escolha um modelo diferente eu indico para você que você invista em um short jeans que seja uma modelagem tipo de alfaiataria ou aquele modelo em A que é mais compridinho mais soltinho na perna o short quanto mais larguinho na perna parece que a nossa perna é mais fina e quanto mais apertado parece que a coxa é a coxa é que é mais grossa exatamente fiquei aqui pensando o short larguinho parece que a perna é mais fina e o short mais apertado parece que a coxa é mais grossa então qual o seu objetivo né eu tenho as coxas mais grossinhas eu adoro um short soltinho me deixa mais longe linha eu me sinto mais elegante um modelo mais compridinho também fico mais à vontade para sentar baixar tá com a minha filha baixar sentar aqueles modelos mom jeans também de shorts eu acho que fica uma graça assim fica jovial fica bonito fica confortável fica elegante e combina com vários tipos de blusa com blazer inclusive enfim você consegue usar um short jeans nesse tipo de modelagem em diferentes ocasiões dependendo do sapato se você coloca uma terceira peça você vai para um almoço de família um almoço você sai com seus amigos de final de semana com um tênis você sai para passear com a sua família então a questão é aqui de novo é adequação né onde você vai usar esse short jeans você vai escolher uma ocasião apropriada e vai passar a adequar o tipo de modelagem também né então hoje faz mais sentido uma modelagem mais soltinha mais compridinha nossa quem me dera saber disso na minha adolescência né eu mesmo usei shorts curtinhos mas muito porque não sabia o que comprar então assim mas se não é um short curtinho quero que eu mais via é o que então né o que que eu uso eu não sabia tá então se você conhece uma menina até mais nova que você que tá ali na casa dos 20 anos talvez ela não saiba ainda o que que ela possa o que que ela pode usar né e talvez ela já esteja amadurecendo já esteja no outro momento da vida que ela já queira se vestir de uma maneira diferente então e dona já pega esse vídeo aqui e manda para essa amiga especial tal talvez a sua filha se você lembrou dela assistindo esse vídeo então é importante você pensar nessa essa transição de modelagem tá e a do short que eu te indico é isso que você começa a repensar as suas escolhas em futuras compras e aquele short micro curto ou usa na praia ou não usa mais dica 3 e saia curta saia jeans pode claro que pode né não tem regra né não tem regras proibitivas pelo menos tem adequação então se você tem ali 30 40 50 anos não importa a sua idade né se o corpo tá legal do jeito que você gosta as pernocas tão bonitas e você tá com vontade de usar uma saia jeans usa sua saia jeans agora você não vai usar essa saia jeans sei lá no combo infantilizado de novo né a saia jeans t-shirt e jaquetinha jeans com tênis ó ficou infantilizado não cabe talvez não caiba mais você já quer passar o arra de uma mulher madura mas você quer usar uma peça que tem essa pegada mais jovial e quer a saia jeans então como fazer que tal substituir né esse essa t-shirt com a jaqueta jeans por uma camisa branca essa é uma peça que é um clássico né a camisa branca social uma peça super clássica uma peça que eu acredito que vale sim investir porque você vai usar de muitas maneiras por muito tempo e aí quanto mais branca mais clássica mais simples melhor escolha um bom tecido sem firulas sem detalhes a mais clássica de todas você vai poder usar ela com a sua saia jeans vários outros outros looks também mas com a saia jeans vai ficar incrível e vai dar um ponto de elegância de sofisticação de maturidade para equilibrar com essa peça aí mais curtinha mais jovial que a saia jeans e uma coisa aqui uma dica extra tá eu acho muito importante você estar atenta ao tamanho da roupa no seu corpo eu vou comentar aqui nesse item da saia mas isso vale para qualquer peça tá um vestido uma calça não importa porque se você usa uma peça muito colada apertada demais ela acaba que não valoriza a sua beleza às vezes marca cava se for uma saia pode ficar muito curta e o que acontece você vai ficar o tempo inteiro ali se ajeitando né a peça muito apertada e você se ajeitando abaixa a calça abaixa a saia puxa aqui puxa ali isso é muito deselegante então é muito é muito mais interessante você comprar uma saia que sim seja seja certa no seu corpo né que mostre as suas curvas se for o caso né dessa peça mais ajustado mas uma peça que vista bem você que deixa o seu corpo bonito mas sem estar apertada demais sem estar pequena em você então escolha o tamanho certo do seu corpo nem maior e nem menor dica 4 calça de cintura baixa nunca mais eu sei eu sei as californianas estão aí ressuscitando essa moda dos anos 2000 das calças super cintura baixa mas assim como toda tendência de moda né você não precisa entrar nela de cabeça você tem que avaliar se ela faz sentido para sua vida para o seu estilo de corpo para imagem que você quer passar essa é uma tendência que tá ela tá tá sendo estão voltando a usar de uma maneira diferente dos anos de 2000 que foram as calças justas e cintura baixa agora são as calças mais larguinhas cintura baixa tem seu estilo tudo bem mas assim é para você pensa nisso tá porque independente de estarem em evidência estarem sendo uma tendência ou não a calça de cintura baixa ela dá uma deformada no corpo ela não valoriza o corpo se você não tá com a barriga muito lixapada magrinha o que acontece é que a gordurinha cai por cima da calça de cintura baixa isso acaba que marca mais a barriga então é não fica bonito né assim no sentido de que ah mas Julia aí tu não pode ter uma barriguinha marcando não pode gente não tô aqui para criar regra não tá pode você quer usar pode mas talvez não seja a melhor opção para você se sentir maravilhosa se você gostar tudo bem mas se você não gosta se você gosta de disfarçar a barriga as calças de cintura cintura muito baixas elas vão te atrapalhar nesse seu objetivo tá então na minha opinião se até ali os vinte e poucos anos no início dos seus 30 anos você né costumava comprar calça de cintura muito baixa tava pensando em adereço a tendência só porque ela está em tendência é uma né está em evidência você pode repensar essas suas escolhas na minha opinião vale muito mais você ter calças que sejam de cintura média ou alta tá e aqui falando do jeans mesmo então pensando em calças jeans né começa a substituir suas cintura muito baixa por peças de cintura média pelo menos aí na altura do umbigo vai ajudar a segurar a barriguinha quando você vai baixar não vai ficar parecendo ali o famoso cofrinho né ela vai desenhar vai vestir mais de uma forma mais bonita no seu corpo então acho que é muito interessante você substituir as calças de cintura baixa pelas calças de cintura média ou alta e eu não vou nem entrar nesse vídeo no mérito de qual modelagem de calça né existem modelagens que favorecem mais certos biotipos né certos estilos de corpos mas eu acho que você tem que comprar que você se sinta melhor tá assim uma dica rápida né as modelagens mais retas elas valorizam todos os estilos de corpos elas valorizam de uma forma mais elegante e tem uma cria uma harmonia maior no corpo mas se o seu estilo de corpo fica bem com a skinning tudo bem uma calça cintura alta média skinning vai fazer sentido para você se você gosta da mom jeans tudo bem então entenda o seu estilo de corpo e escolha melhor calça mas substitua aquela cintura muito baixa pela cintura média dica 5 e essa dica para te ajudar naqueles dias que sabe quando dá um branco na cabeça você não sabe o que usar e a dica a 5 é tenha pelo menos uma calça preta no seu armário uma calça preta de qualidade uma calça preta que te deixa maravilhosa elegante chiquérrimo e aí como exemplo anterior do jeans cada uma vai ter a sua modelagem favorita a minha é a pantalona eu sou apaixonada por pantalonas acho que ela é uma peça que valoriza as mulheres deixa elegante desde a década de 30 né quando ela foi criada pela Chanel é uma peça incrível mas pode ser uma pantacourt pode ser uma clochard pode ser uma calça social mais sequinha pode ser uma calça reta pode ser a sua calça preta sua modelagem que te faz sentir super poderosa e aí importante que ela seja preta pela praticidade uma calça preta você vai usar muito e ela vai te dar uma um certo ela vai funcionar como uma coringa no seu armário dia que você não sabe o que usar pega a sua calça preta e uma blusa e não tem como errar né mas em formal uma t-shirt com nozinho mais formal uma camisa com uma modelagem diferenciada mais elaborada o tecido estruturado você vai estar arrumado ou com a camisa branca que eu já falei aqui não tem como errar com uma calça preta né ela vai te ajudar muito vai ser uma coringa no seu guarda-roupas então agora você numa fase mais madura tem uma calça preta para chamar de sua e se sentir super poderosa sexta dica invista em peças com comprimento midi e por que que eu tô falando isso primeiro que o midi é um comprimento muito elegante uma saia midi você usa também as situações mais formais as mais informais uma pantacourt altura midi também é super versátil isso então esse comprimento midi ela ajuda né ela facilita no dia a dia tem uma barra mais encurtada que no dia de chuva você usa uma bota e não sabe que não vai ficar molhando né não vai molhar sua calça ela você tá bem arrumada né uma peça curta também que vai te limitar em algumas ocasiões o midi ele transita do formal ao informal com mais facilidade tá e por que que eu tô falando disso também assim pensando em ensaios por exemplo depois que eu fui mãe né e e eu tava ali com a minha filha pequena e depois ela um pouco maior já correndo eu corro atrás dela eu não consegui mais usar peças curtas tá pelo simples fato de que elas não são confortáveis para eu correr atrás da minha filha e abaixa e pega no colo e pega a mochila né e corre ele vai no parquinho e eu adoro brincar com ela e eu gosto de ir no escorrega e ir no balanço mas quando a gente sai porque não é para brincar eu também acabo tendo que me mexer de uma forma diferente eu preciso de mais mobilidade no meu dia a dia então a peça curta ela me atrapalha e tem um outro ponto também com a peça midi essa esse conforto né para mim mover ele aumenta muito mais e além disso a midi o comprimento midi ele também transita em diferentes ocasiões como eu já falei vou te dar um exemplo se eu tô em casa trabalhando em home office ou tô no meu escritório com a minha saia com a minha saia midi e eu preciso na reunião na escola da Mirela ou pegar a Mirela levar em algum lugar eu já estou pronto já estou arrumando né mas se eu estou um dia em no meu escritório ou em home office trabalhando com uma saia jeans curtinha e tô trabalhando em home office eu preciso pegar a Mirela e levar ela na reunião do colégio dela o colégio dela já é um pouco mais formal já não faria sentido não estaria adequada e com aquela roupa né com aquela saia curtinha para reunião do colégio por exemplo tá então é o midi ele dá uma praticidade depois que você é mãe se você já não é mãe se você ainda não é mãe você depois que você for mãe você vai ver que você vai passar até menos tempo para se arrumar foi assim que eu desenvolvi o moda sem firulas né eu já sabia muito sobre moda mas eu fui mãe e toda aquela teoria que eu sabia que eu usava no meu dia a dia também né uma parte prática que eu já aplicava ela precisou ser repensada porque eu tinha muito menos tempo para me arrumar então uma coisa que eu percebi é que não adianta eu me arrumar de manhã e eu preciso trocar de roupa tarde e eu preciso trocar de roupa de novo isso acaba com a minha produtividade essa atrapalha minha rotina ou não vou estar bem arrumada ou não vou estar adequada e isso me atrapalhava muito no início então eu me arrumo de uma vez só eu me arrumo de manhã para estar pronto o dia todo para as diferentes ocasiões para encontrar uma cliente na rua um possível parceiro de negócio para ir na reunião da minha filha para entrar fazer um vídeo para fazer uma videoconferência para falar com o chefe para o que você precisar fazer e assim que eu penso para o que eu preciso fazer eu estou pronto então eu me arrumo de manhã de uma vez só para fazer tudo que eu preciso então o comprimento midi ele me ajuda nesse ponto de eu estar confortável e adequada a diferentes ocasiões então a dica seis invista em peças com comprimento midi sétima dica você não precisa abrir mão daqueles seus vestidos rodadinhos super fofos e menininhas não precisa lindosa você pode repensar a sua forma de usá-los agora que você está mais madura você provavelmente esteja se sentindo mais segura para ousar nos looks para testar coisas novas ali na adolescência com 20 anos né início dos 20 anos a gente sente um pouco insegura quer estar ser aceita pelo grupo tem medo de ousar de testar acaba ficando no básico né tem medo de errar e não tenta coisas novas mas agora que você já é uma mulher mais madura você pode ir aos poucos testando novas combinações você permitiu usar e essa é uma ótima oportunidade para você repensar as maneiras de usar aqueles vestidinhos mais menininhas mais rodadinhos sabe aquele vestidinho que tem uma cara mais de menininha mais de boneca se você usa um vestidinho super rodadinho super boneca uma sapatilha de boneca aquela de com bico arredondado claro que vai ficar com ar mais de menininha mais infantilizado que tal testar outras combinações e quem sabe usar esse mesmo vestido menininha com um coturno uma bota um coturno mais pesado né que passa uma mensagem totalmente oposta àquela coisa frágil e menininha né o coturno ele tem uma imagem mais de autoridade tem uma presença diferente você vai estar quebrando esse ar infantilizado com uma peça com um estilo diferente essa mix de estilos é super interessante enriquece muito look ou quem sabe colocar uma sapatilha dessa vez de bico fino o bico fino ele também passa um ar de uma mulher mais poderosa dá uma formalidade maior ao look seria uma boa substituição também ou quem sabe adicionar um blazer esse vestidinho né um blazer e aí o sapato de bico fino já vou pensando em combinações a ideia é que você não pega esse vestidinho de menininha e bote com tênis né e faça um rabo de cavalo claro vai ficar de novo no menininha mas que você possa testar peças com uma com linhas mais retas peças que passem um ar de maior formalidade de mais seriedade para quebrar esse infantilizado do quando você usa esse vestido sozinho ou combinando com outras peças que também tem esse ar mais infantilizado eu quando me senti assim mais madura que eu me vi diferente eu me desfiz desses meus vestidos menininhas rodadinhos eu de fato não me identificava mais com eles mas eu vejo que é super possível você usar eles de uma outra maneira a minha experiência foi que eu já tava enjoada acho que eu já tinha enjoado não só do estilo menininha mas da peça do vestido né nada me impede de no futuro ter uma nova peça sim mas eu enjoei daquelas minhas roupas nessa minha transição eu acabei me desfazendo delas mas é uma ótima possibilidade você misturar os estilos não precisa se desfazer do seu armário inteiro eu tenho muitas roupas ainda da minha fase ali dos vinte anos mas que eu hoje uso combinando com peças totalmente diferentes peças que eu não tinha e também testando novas combinações e aí você precisa de fato se permitir esse tempinho aí para testar novas combinações e aí entrando aqui na dica oito eu vou aproveitar esse gancho aqui para falar sobre você testar novas combinações pensando em investir em peças que sejam mais elegantes né você usar mais elegantes no sentido que eu quis dizer de clássico né usar peças mais clássicas porque você se vestir de uma maneira mais clássica é não tem a ver só com o seu estilo pessoal o estilo pessoal é clássico o clássico ele traz uma uma elegância uma maturidade para a forma como você se veste e você mistura o clássico com outros elementos que você gosta né eu não acho que é assim se você for fazer sei lá pesquisar um formulário na internet sobre descobrir o estilo pessoal você vai encontrar e pode ser que seu estilo pessoal seja clássico mas não quer dizer que todo mundo pode usar uma peça clássica ou várias peças clássicas tem uma pitada de clássico no seu gosto pessoal sabe eu acho que ninguém tem que se definir e se limitar por formulários ou por caixinhas aí eu sou isso isso e isso não você pode ser tudo você pode usar todos os estilos um a cada dia três a cada dia misturando na sua composição de loops essa é a minha opinião sobre estilo pessoal e é como eu ensino no moda sem firulas tá então é sem firulas sem caixinhas então se você tem algumas peças clássicas e aqui eu vou dar o exemplo do blazer né por exemplo blazer uma camisa social que eu já falei mas se pensar no blazer talvez ainda não tenha até vontade de usar de usar acho bonito quando você ver uma mulher usando fala nossa que bonito que elegante ai mas será que eu vou parecer mais velha será que vai me envelhecer e de repente dependendo da madeira que você combine pode ser que fique mais careta realmente se você botar o blazer com uma blusa sei lá de bola alta sem nada é uma calça reta sem nada não botar nenhum acessório não arrumou seu cabelo pode ser que você fique ali é meio apagada se sentindo apagada sem graça né mas se você traz essa esse blazer mais clássico né dando uma pitada do seu estilo pessoal você vai sentir a mas mas você né e você pode se sentir mais jovem então aqui vou dar o meu exemplo de como eu tô me vestindo hoje aproveitando aqui o tempo e eu tô com um blazer uma camisa né que tem uma estampa de um tigre a minha saia aqui é uma saia também é que tem um animal print e eu tô com um coturno então eu tô usando um blazer de uma maneira que não tá me envelhecendo ele tá dando um ar de seriedade uma sobriedade maior do meu look mas eu tô com uma combinação super jovial uma combinação de elementos blazer e o coturno que é mais pesadão mix aqui de estilos que deixa tudo mais interessante então a ideia é que você possa fazer isso também uma outra forma de usar blazer que eu adoro é com a pantalona preta né um exemplo exemplo o exemplo que eu já dei da calça preta coringa ou o próprio jeans o blazer com jeans o blazer com a calça preta o blazer com uma t-shirt branca vai ficar incrível então aquela t-shirt super básica com blazer já muda totalmente né você sai do infantilizado a saia jeans com uma t-shirt e aí você ao invés de botar uma jaqueta jeans em casa coloca um blazer já deixa o seu visual mais maduro mais elegante então é uma peça que vale a pena você começar a pensar em investir você não quer dizer que você vai usar peças mais elegantes que você vai estar envelhecida e eu tô falando isso porque é uma pergunta muito comum que acontece dentro das consultorias de moda com as mulheres que passam pela consultoria de moda comigo eu vejo que muitas estão nessa fase de transição de estilo tá por todos esses motivos que eu já citei e uma das coisas que dificulta essa transição é o medo de parecer mais velha né assim eu quero me vestir como aquela mulher que eu vejo passar e falo nossa quando eu crescer eu vou ser assim mas né cresci e agora como é que eu vou ser assim sem me sentir velha sem sentir que poxa eu tô envelhecendo vou usar uma sapatilha vou usar um blazer como que eu vou fazer isso sem ficar envelhecida né então é importante você pensar sim ter esses clássicos mas misturar com elementos modernos trazer é misturar com estampos e elementos modernos seriam modelagens modernas por exemplo né com as clássicas ou com modelagem moderna trazer cor para os seus looks também então no meu caso aqui o blazer preto você pode usar um look todo colorido por baixo não precisa toda de preto e eu gosto mas fica mais sério né mas não precisa você pode misturar cor você gosta dessa fase mais madura mas segura de si você pode ousar de repente um pouco de estampas e misturar estampas então tudo isso traz uma jovialidade uma maneira de se ver de se vestir de uma forma diferente se sentir diferente também naquela fase aquela etapa menininha né uma maneira uma nova mulher uma nova mulher mais madura mais poderosa pronta para dominar o mundo aliás há quem diga que a fase dos 30 é a melhor fase da vida né eu não sei eu sei que eu tô aqui com 34 eu tô gostando muito nona dica lindona você precisa conhecer o seu estilo de corpo né e sim tá as pessoas têm estilos de corpos diferentes talvez uma modelagem de roupa que fique bom em mim não fique bom em você porque eu tenho um estilo de corpo você tem outro certas roupas são coringas ficam boas em todo mundo e certas roupas não então nem toda roupa é para todo mundo conhecer seu estilo de corpo é importante e até entender o que mudou no seu corpo né porque principalmente depois que a gente é mãe ou o corpo muda né mas às vezes uma cirurgia enfim mil coisas fazem nosso corpo mudar ganha de peso você pode perder peso tudo isso vai fazer seu corpo mudar e quando você para para se olhar vai para frente do espelho para entender o seu corpo e observar o que tá mudando né a pele muda às vezes a barriguinha muda a cintura a perna às vezes melhora às vezes você não gostava mais como era antes tá tudo bem faz parte da vida dessas mudanças todas o importante é você se observar e buscar admirar buscar pontos positivos na sua beleza para você valorizar esses pontos fortes né eu por exemplo adoro minha ponturrilha bobeou a minha ponturrilha tá de fora aqui ó minha ponturrilha sarada né por genética é uma coisa de família aquela ponturrilha definida então uma coisa que eu gosto que eu valorizo então nem sempre é o óbvio tá nem sempre a barriga durinha tanquinho bumbum durinho às vezes são você não precisa se apegar isso né a esse óbvio imposto pela pelas mídias né como um padrão de beleza não fique se comparando com outras mulheres isso não vai ajudar em nada né se comparar acaba aqui na comparação a gente sempre se joga para baixo então não se compare com outras mulheres busca a sua beleza única e busca entender o que mudou no seu corpo e se mudou muita coisa ótimo tá tudo bem faz parte da vida mudar aceitar as mudanças deixa a vida mais leve então vai lá só se conhecer de novo fazer as pazes com você entender seus pontos fortes entender o que você não gosta tanto para você também escolher o modelo mais adequado para te ajudar aí a se sentir mais bonita equilibrar o que você gosta com o que você não gosta em você nona dica então se conheça novamente tá faz esse novo encontro com você e a décima dica sobre os acessórios tá eu ia falar só sobre as bolsas mas eu vou fazer aqui uma dica maior sobre os acessórios de uma forma geral eu percebi tá nessa minha fase de estar me sentir mais madura querer me vestir de uma forma diferente os acessórios foram muito 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 importante às vezes eu tava com uma blusa fechada a gola alta uma blusa bonita até uma calça bonita uma saia bonita mas sabe aquela sensação de que falta alguma coisa e falta alguma coisa mesmo a nossa blusa uma blusa lisa um vestido liso por exemplo funciona como uma tela em branco e você pode colocar colares acessórios lenços então ter acessórios que tem uma um peso no look que isso quer dizer que eles chamem atenção que eles têm um impacto no look é importante sim tá lenços você pode usar no cabelo na bolsa no pescoço na cintura como um cinto de mil maneiras diferentes os colares maiores né não precisa fazer uma coisa exagerada um maxi colar gigante isso não faz sentido para você eu por exemplo eu tenho sou baixinha eu tenho 1,62 o meu maxi colar é o maxi colar que numa mulher que tem 1,80 e sei lá tem um corpo maior que o meu assim é toda maior que eu o meu maxi colar nela não vai ficar tão maxi né vai ficar um colar e o maxi colar dela em mim talvez fique desproporcional então assim é por isso que o não se comparar é importante né se inspirar buscar referências né mulheres que você admira se inspirar ver o que elas estão usando e adaptar isso para você inclusive para o seu tamanho de corpo né então meu maxi colar para mim é maxi e fica lindo e tem uma o peso no meu look é um colar que você vai olhar e vai falar tô vendo o colar da Julia tem uma informação ali no look dela tem um peso porque se eu usar só uma correntinha muito fininha com brilhinho não vai fazer impacto nenhum né não vai fazer nenhuma diferença no meu look então os acessórios com mais mais peso é como se fosse um peso visual mas a palavra é mais presença acessórios com presença que vão dar um up que vão impactar no seu look você vê que você gosta se é brinco se é pulseira eu adoro brinco e colar tá mas pode ser pulseira pode ser anel que você mais gostar lenços também eu tenho três lenços assim super coringa os dois que eu uso mais precisa ter muitos né mas tem aquelas acessórios certos ali então acessórios vão te ajudar e a se vestir a usar o que você já tem de uma maneira diferente sentir de uma maneira diferente dá um up no visual assim uma coisa que dá uma glamourizada deixa você mais bonita sabe faz uma diferença grande é como se você estivesse sem acessório uma mulher comum com um acessório poderoso uma diva sabe mais ou menos essa diferença e a décima dica que complementando os acessórios vamos ver a dica 11 vamos manter aqui na dica 10 é sobre as bolsas lindona talvez você adorasse bolsas de tecido bolsas com bordado aí já sou eu lembrando de mim né eu adorava tinha várias eu tinha muitas bolsas bolsas com meio artesanais ou bolsas molinhas eu adorava tinha diferentes estilos de bolsas mas nenhuma bolsa era por exemplo estruturada de um material mais nobre né de couro ou tipo couro uma bolsa mais sofisticada e é importante que você tem uma peça mais sofisticada no seu armário tá ter uma boa bolsa é importante também a dica é invista em uma bolsa de qualidade que você vai vai passar uma imagem de uma de uma mulher mais madura e uma imagem de uma de um look assim como se ela fosse aquela cereja do bolo sabe porque você pode estar com um look incrível mas você coloca uma bolsa que não complementa essa identidade meio que dá uma estragada assim no sentido de que hoje tava tudo tão bom é que nem assim você faz um look incrível e não penteia o cabelo nossa também não vai dar certo sabe então aqueles detalhes fazem a diferença e as bolsas mais estruturadinhas de um tecido mais nobre bolsas mais durinhas elas complementam o look trazendo esse ar de maturidade e elegância são bolsas que vão te acompanhar em diferentes ocasiões eu gosto muito do tamanho médio né porque também não fica tão pesado para o dia a dia e você acaba que se não botar uma bolsa grande a gente coloca o mundo ali dentro e bota até a criança ou filha na bolsa se bobear bota tudo a bolsa média não é limitada não fica tão pesada e você pode usar ela também no almoço ou no jantar dependendo da bolsa dessa forma uma bolsa bonita você consegue transitar em diferentes ocasiões e uma bolsa nude te ajuda a combinar com tudo tá mais do que o preto nude combina muito mais então espero que eu tenha te ajudado com essas dicas que me ajudaram nessa que eu fui descobrindo com o passar dos anos é colocando em prática e percebendo essa transformação na forma de me vestir de uma maneira mais madura com praticidade espero que eu tenha te ajudado se você lembrou aqui de alguma de alguma outra dica que você acha que pode ajudar outras mulheres nessa fase de transição comenta aqui deixa nos comentários aqui me conta também quero muito saber que dica é essa que você pensou que ideia foi essa que você teve lindona se inscreve no canal né se você ainda não tá inscrito no canal se inscreve porque eu tô preparando conteúdos incríveis aqui para te ajudar e eu quero que a gente possa cada vez mais perto mais próximas uma da outra para te ajudar nessa sua transformação e poder sentir finalmente a diva poderosa que você nasceu pra ser combinado então beijo e eu te vejo no próximo vídeo